E aí, Cotinho? Você negou meu beijo? Tem menina. Ele falou isso pra você? Falou. Olha o Cotinho, você tá atacante, hein? Você negou meu selinho. Era a Mari, hein? Aí chega as meninas novas, você... Cadê minha televisão, gordinho? Quero uma vez, os ladrões levam. E essa aqui, quem que é essa? Essa é a Sabrina. Sabrina. Bruxinha mágica. Salve. Hoje a casa tá cheia, né? Três da manhã, hein, nós? Cheia de gente. É porque nós teve um encontro com Deus. Ele trocou uma ideia. Mas, irmão, qual o Gab? O Gab some, aparece. Gab é meu pai, cara. Bom, quando vocês veem o Gab no vídeo, comenta a Gab. Quando vocês não veem, comenta cadê o Gab. Você olha pra ele, ele tá na sua mão. É, ele vem, some, vem, some, vem, some. Piquezinho das coisas. Onde vocês estavam? Entregando nega esse tempo. Ela pegou o garçolete, mano. Vocês comeram? Tá com o bucho cheio? Minha hoje. A dudinha. Um monte de... Ó. Piquezinho dos cria. Piquezinho. Não, não adianta meter louco não. Cadê a bola? Vem aqui, bolotinha. Cadê a bola? Fala aí, tudo que ele falou. Aí você, nossa, você negou meu selinho lá na hora da festa. Falou. Falei não. Falou. Eu vou negar até a morte, eu não lembro. Você não falou que tava apaixonada na Mari hoje? E tá cobrando selinho de outra? Oi, oi, oi. Ih, papai, tá atacante? Tá atacante? O que não aconteceu? O mais engraçado é, tipo, nós tava lá produzindo as fitas. Aí eu falei, vamos fazer um beat aqui pra todo mundo. Eles soltam lá. Pode ser isso aqui mesmo? Eu falei, pode. Saiu correndo já pra ver aqui pra baixo. Tipo, é pra cercar as minas. Foi, foi, foi. Não fui, não fui. Trabalhar, Gudi. Trabalhar. Trabalhar, filho. E essa daí, Gudi? Fique de inscrição. Ele é meu amigo, né, Gordinho? Fala aí. Essa daí é do laxo. Que laxo, o que? E você, Gabi? O que você tá achando aí das novidades? Você é louco top? As meninas da hora. Calma, coletivo. Quem é do laxo? Quem é do laxo? Ninguém. É ela. Ninguém. É, ela peguei. Deu um selinho muito molhado. Tá até com o boné dele? Esse boné eu peguei no sofá. Ainda bem que o boné é meu, não é do laxo. Aí, ó, viu? Eu peguei no sofá. Você vai sinal verde. Camille, ó. Que camille? Usando o boné do Alvin. Meu nome é Sabrina. A Camille é a mulher do Alvin. Ah, o laxo falou que era dele, não falou? Não, não. É de quem os boné, Laxo? Meu. Eu de quem? Meu. É de quem? Meu. Adquiriu da onde? Adquiriu da onde? Diretamente prestado o alvo? Diretamente, Alvi Stories. Diretamente no Outlet. Foi, foi, foi. Foi, foi. Foi, foi. É porque você fala a outra loja que eu corto. Diretamente no Alvi Outlet. Alvi, diretamente. Ah, é essa aqui que eu falei que combina com o Gabi, ó. Vai ligar o lado dela, Gabi. Eita, Gabi. Eita, Gabi, Gabi. Apesar que tudo parece irmão seu, Gabi. Ele parece irmão. E o NZ também, ó. NZ, vem aqui. Não, tá doido. NZ, vem aqui. Vamos ver, vamos ver. Do lado ali, só do lado. Tira o boneco, tira o boneco. Também. Olha isso. Nossa, aqui parece mais que o Gabi. É. De irmãos. Olha o cabelo, igual. Eita. E esse cabelo dele é atingido, meu natural. Atingido? É atingido. É atingido. É atingido. Cabelo atingido. A sua e vai já bate e volta no meu cabelinho, que não é atingido. E baroni, essa é a dupla, pai. É atingido. Quem é atingido o cabelo? Aqui, ó. Só as meninas que assistiam o vídeo, que foram maior de idade, já engravidou. Olhou engravidu aqui, ó. Coitadas. Que nome. Coitada. Ela é metidinha, né? Ela não sou metida nada. Ela chegou legal. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu tenho medo de olho em quem? Fala pra nós. Ninguém. Ninguém. Olha pra mim. Gente, eu fiz a vontade que todo mundo. Não precisa vir pra ficar de olho em ninguém, né, NZ? Nossa, eu peguei de feed. Credo. Carioca doente. Você falou que ela é mentida, ela chegou aqui. Nossa, eu tô com medo de ninguém gostar de mim, porque todo mundo fala que tem cara de mentida. Eu não tô de olho em ninguém. Eu só falei que eu tava com medo das meninas não gostarem de mim. Você gostou dela? Sim. Você gostou dela? Adorei. Você gostou dela? Gostei. Gostou dela? Não. Tudo fácil. Você foi a única verdadeira. A gente vai casar, né, Rui? A gente vai casar. Tá explicado porque você não quer homem. Eu tenho a Rui. Ah. Nicole. Quem mais? Essa aqui. Tinha mais uma que queria a Rui. A Rui. A Rui. Essa Rui aqui, ela causa alguma coisa nas minas mesmo. É linda. Atração. Ela causa um certo tipo de atração e faz as meninas querem bater isso. Não, esse aí não, barulho. Já pegou a mulher? Não. A Rui vai te causar algum tipo de atração? Uma delícia. Não, eu tô falando, tipo, eu pego mulher e vou te pôr beijar. Não, outras coisas não. Não vindo atração, sabe? Cada um com a sua opção. Não madurar a sua vida. Fala o que quiser. Você, gosta dela? Gosto. Faço. Por que você não gosta dela? Que? Você perguntou se gosta ou não. Você não perguntou o porquê. Tô perguntando agora. Não, mas vamos falar. Tem que ter um porquê. Por que você não gosta dela? Vixe. O que é? Não. Nada a ver, gente. Ela é do Aysel, calma. Ela é do Aysel. Ela é do Aysel, nossa. Ninguém de ninguém. Sim. Certo. Posso apresentar umas minas pães dele? Ninguém. Apresenta? Apresenta? Vamos lá. Apresenta! Pode abrir. Não, você fala aqui na bacana. Que história que é essa, Ness? O que foi? O Aysel ia tomar um olhado dela. Foi mesmo. Hoje? Viu, Sérgio? Foi. Foi hoje. O que é isso? É tipo... Você não perde tempo, né, esses moleque? É porque, tipo, acho que quando a pessoa dá uma sofrida, a pessoa quer esquecer, né? Fácil. Aí tem que andar assim. Você ainda sofre por aquele passado? Não. Não. Então você não tem ninguém para esquecer essa pessoa. Sim. Toma. Foi bom. Foi bom? Mentira, eu fui forçada. Por que forçada? Mentira, que nem foi ser lindo. Foi aquilo que você... Foi, não. Foi ser lindo, mentira. Foi ser lindo. Foi. Olha, gente. Eu falo a verdade. Não perde seu foco por causa de mulher, irmão. Olha. Não perde seu foco. Eu não sou de ninguém porque eu estou aqui para trabalhar. E qual que é o trabalho? Fazer conteúdo. E qual que é o conteúdo? Tudo, 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 tudo. Biscoitar, mas sem ficar. Com like, 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 com like. Eu gravo, gravo TikTok, kawai, até Snapchat, Instagram, até vídeo pro YouTube também. E sofre por ele dizer. É, tem que pôr no currículo. É isso. As funções que você tem. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não consigo lasvar a pessoa que você só ficou. Ela achou, eu falei. Já ficou assim, já ficou assim. Já falei que eu gosto? Fala, eu não falei que eu gosto. Fala, eu não falei que eu gosto. Fala a cara que você não gostou. Aí, a gente chegou aí, ó. Fala a verdade, parceira. Ah, eu não deixei. Olha o sorriso dela com o Tati. Não muda, muda. Não muda. Você ria para a câmera. Olha, você viu, ele fez assim, ó. Dá um jeito. Deixa o que que tem. Deixa o que tem. Deixa o que tem. Minha parceira. Deixa o que tem. Deixa o que tem. Deixa o que tem. Então, tá. Então, tá bom. Essa é a cara de ser mais predatejo do que é ele. Nossa, nada a ver. A minha é de dois inimigos, dois inimigos, dois inimigos. Vê. Ele é a minha prima. É a prima dele. É prima, é irmã, é namorada. Você tá trazendo todos os seus parentes pra cá? Qual que é? Eu não tenho namorada. Eu não tenho namorada. Ainda, hein? É só ele que não sabe. Relaxa, mãe. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Conta pra ninguém. Família, comenta aí quem chipa. Não, não, não. Não, nem começo. Mandraka, Mandraka Z. Eu, eu sou. Mandraka Z, o novo personagem do Dragon Ball. Eu sou. Eu tenho outro. Eu sou solo. Outra coelho. Hum? Pode ser outra coelho, tá? Outra? Ana Z. Ana Z. Fala, uma vez falando. Que? Cervou na Ana. Quem que tava fazendo massagem na Ana ali? Ele. Quem? Era você, né? É porque muita gente, eu tô perdido. Ana Z. Quem é, Harry? Fala tu, mena. O Harry tá ficando bombado, parece dela. Olha lá. Tá tomando GH, essas paradas aí, né? Tá tomando grudada, né? Tem que vir aqui treinar na sua casa, cara. Tá tomando Durastextone? Durastextone. Vamos ali, Gordinho. Março, eu namorando. Março, ele não quer produzir. Ele quer ficar aqui, ó. Cheio de novinha. Foi, o cara chamou ele. Fala. Fala. Fala, pai. Eu sei. Relaxa, você vai dormir. É mais fácil você finalizar lá e já descer, entendeu? É, eu não faço. Aí amanhã nós continua. Finaliza lá e desce. Ele tá vestido de Haldisense. Quem acha que tá vestido de Haldisense? Gente, comenta aí o que vocês acham que é amascarado. Não. O pessoal quer saber de você com o NZ agora. Aí, aí, é. Próximo vídeo. Tchau. Fica vendo o canal. Que ainda tá metê? Barone, love, pai.